É por partida Deixar-me sem consolo E sem esperança Um dia alguém pode fazer feliz É por partida Deixar-me sem consolo E sem esperança Um dia alguém pode fazer feliz Eu segui por caminho Eu vai para bem longe Sempre sana-me Eu segui por caminho Eu vai para bem longe Sempre sana-me Amor e que vida Te dá-te volta De desencontros e sofrimentos O meu destino Eu segui por caminho Eu vou para bem longe Eu segui por caminho 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 Amém.